A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Com a editora adjunta de atualidades e de economia de O Tempo, Cíntia Oliveira, tudo bem, Cíntia? Tudo jóia, oi Adriana, oi ouvintes. Cíntia, o azeite tá pela hora da morte, né? A gente acompanhando a reportagem da Raíssa Oliveira, que inclusive tá em O Tempo ponto com ponto BR e é uma das mais lidas, né? E não por acaso, porque o Natal tá aí, tá todo mundo de olho nos pratos, né? O que pode preparar e o azeite faz parte de muitos pratos, ou pra acompanhar ou no preparo, mas tem outros produtos também que tão caros e aumentaram o preço, né? É, o azeite é o grande vilão da cesta de Natal, de acordo com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, a cesta de Natal que daí vai ter caixa de bombom, pernil, tem lá uma sequência de produtos que normalmente a gente pensa numa ideia de... Aquela cesta mais caprichada, né? De cesta, né? De... É... Panetone. Tudo que... Panetone, tudo que faz parte ali da... Do que a gente gosta de comer na época de Natal e eles avaliam que o aumento em relação ao ano passado é de oito vírgula nove por cento. É muito, né? Muita coisa, porque a inflação neste momento é de quatro vírgula oitenta e dois por cento. Então, mas qual é o problema? É que muitos desses produtos levam em conta coisas importadas e o mais importante deles é o azeite. O azeite, como a Raíssa mostrou, teve um aumento de vinte e seis ponto sessenta e nove por cento, de acordo com o IPCA, nos últimos doze meses. A gente foi percebendo isso, né? Todo mundo foi vendo e parece que nos últimos meses deu uma pioradinha, né? Tá bem pesado pra comprar azeite. Eu acredito que as pessoas foram mudando os seus hábitos. Aquela pessoa que tem o costume de usar o azeite pra cozinhar qualquer coisa, pra cozinhar arroz, pra fazer arroz, pra fazer qualquer deve ter repensado, né? Substituiu pelo óleo, por exemplo. É, porque até porque o não só o óleo de soja, mas os outros óleos ficaram mais baratos também, né? O óleo de girassol, por exemplo, já tá bem acessível. Então, eu imagino que lá em casa eu mudei um pouquinho o meu hábito, eu tô usando menos azeite, não sei como é que deve tá pra todo mundo, mas eu acredito que tá todo mundo segurando a onda, né? Cozinhando só com óleo. O azeite pra aqueles momentos, assim, uma salada, né? Exatamente. Você rega ali com azeite, às vezes chega uma pizza e você coloca o azeite, mas pra todo dia. Pra fazer um molho vermelho, né? Isso. Pra cozinhar ali o tomate, realmente o azeite vai realmente fazer muita diferença. O peixe também, né? Ele tem o sabor com o azeite. Exatamente. E aqueles produtos, aqueles pratos que realmente demandam o azeite, né? E um azeite de qualidade, como ela mesmo mostrou, é um azeite extra virgem que é mais caro, mas é o que vale a pena a gente pagar mais caro. Porque ele é mais saudável e é mais gostoso. É aquele que realmente tem aquele sabor que que pega, né? E aquela questão, quanto mais caro, mais gostoso. Não é muito de acordo com o bolso e o paladar das pessoas, né? E a gente precisa chamar atenção aqui também do nosso, pro nosso ouvinte, que é o seguinte, assim como o leite condensado, agora a gente tem a mistura láctea, né? Que não é muito bem ali o leite condensado, que é uma misturinha pra tentar ali, eh, dar uma enganada, eh, a gente tem hoje o azeite que é uma mistura de óleo e azeite, não é o azeite extra virgem, é uma mistura. Tem o da, tem, tem três tipos, o da mistura, que é aquele, que a gente da latinha, que a gente comia lá na infância, que todo mundo tinha em casa quando a gente era criança, porque quando a gente era criança, azeite era coisa de rico, né? É. Antes, antes da virada do século, porque depois da virada do século, é que o brasileiro começou a comer, realmente inseriu azeite de verdade na sua alimentação, né? Antes a gente comia aquela mistura mesmo, né? Todo mundo. Aquela que tinha um furinho, aquela do furinho, né? Que tem esse, tem o que é só escrito azeite, azeite de oliva, que inclusive tem uma marca muito famosa, que ele tem duas garrafinhas, uma com um rótulo verde e o outro um rótulo vermelho, que um é o azeite extra virgem e o outro é só azeite de oliva, que o pesquisador tava explicando que é um óleo refinado, é um azeite refinado, que não é o azeite saudável, não é aquele que vai trazer benefícios para a sua saúde. É aquele que você vai usar pra refogar um alimento, você vai usar pra panela, pra tudo que vai na panela, sabe? Mas ele não vai ter o mesmo efeito numa salada, não vai ter o mesmo sabor no molho de tomate. Então, é isso que você tem que ficar de olho, viu gente? Porque às vezes o azeite é mais barato, mas ele não é extra virgem. E aí, a gente tem que ir aprendendo, até parece coisa de frescura, mas não é, é atenção de consumidor. Olhar o rótulo, olhar a origem. Então, ali no rótulo vai dizer, se vem da Espanha, se vem da Tunísia, se vem do Uruguai. Eu gosto de ficar até experimentando, cada hora pegar de um país diferente pra dar uma experimentada. Mas assim, e aí você vai ter lá a informação do importador. E aí, eu dou uma dica que a Raíssa não trouxe na matéria, que é você olhar se foi envasado no Brasil ou se foi envasado no país de origem. Porque o ideal é que ele já venha envasado. Ah, é? O ideal é que ele tenha sido engarrafado no país de origem. Algumas marcas, especialmente as marcas mais populares do Brasil, o que que acontece? Eles trazem tonéis de azeite e deixam pra engarrafar aqui no Brasil. Eh, o sabor não muda tanto, tal, mas a qualidade do azeite em termos de saúde, eh, melhor ele engarrafado lá, lá na origem. Muito bem, com todas essas dicas aí, não tem como errar, né? Claro que a gente vai ficar de olho a pesquisar o o valor mesmo, né? O preço. Exatamente. Pra ver onde tá mais barato e você fazer a sua compra, porque, por exemplo, ó, a gente tem outros valores aqui, outros produtos, um panetone de frutas cristalizadas, ele foi encontrado de dezessete e noventa e nove, vamos colocar dezoito? O e também por vinte e seis e noventa e nove, vinte e sete. O mesmo produto. Diferença de dez reais. Do azeite mesmo de vinte e sete e vinte e nove pra cinquenta e dois e noventa e nove, o mesmo produto, a mesma marca. É, é muito, é muita diferença, a gente precisa olhar realmente com cuidado o valor, né? Lembrando que os que os supermercados normalmente tem aplicativos em que você consegue fazer uma pesquisa de preço, tem o mercado mineiro que a gente sempre cita aqui. Sempre. Que tem, que é um site com pesquisas de preços, aí é dá, não, às vezes não tem exatamente aquilo que você está procurando, mas você consegue ter uma boa base pra saber se um determinado supermercado é mais caro do que o outro. É, já, a gente já consegue ter uma ideia e também, claro, detalhes a respeito dessa pesquisa, né? Da Associação Brasileira dos Supermercados lá em o tempo ponto com ponto BR. Ô Cíntia, obrigada, viu? Obrigada a você, Adriana. Bom fim de semana pra você e pros ouvintes.